Fala, 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 lança pra trope, solta a rabra, na frente dos cria Toma essa pulseira, que essa noite é só cortesia Mulher tem sobra sem escasa, tô sarrando nela, entenderia Os maloca são prediletos dela Mulher tem no rosto, cordão no pescoço, te grifo e todo cheirosão As bandidas treinadas se jogam no colo, dizendo os meninos é patrão Não ela sabe que o bonde passou, pra ter tudo que a tropa tem agora Mas a tristeza acabou, vem na garupa, coje a nave decola Pega whisky com gelo de coco, bandida, hoje você se divete, gasta, você pode trazer Uma cirote e três garrafas de Jack, chama todas as suas amigas Bebe à vontade, hoje a noite é uma criança, o menino solta a batida O cu que me instiga, quando tá bom da balança Balança, balança pra trope, solta a rabra, na frente dos cria Toma essa pulseira, que essa noite é só cortesia Mulher tem sobra sem escasa, tô sarrando nela, entenderia Os maloca são prediletos dela É o DJ Gobi É o DJ Gobi Juliette no rosto, cordão no pescoço, te grifo e todo cheirosão As bandidas treinadas se jogam no colo, dizendo os meninos é patrão Não ela sabe que o bonde passou, pra ter tudo que a tropa tem agora Mas a tristeza acabou, vem na garupa, hoje a nave decola Pega whisky com gelo de coco, bandida, hoje você se divete, gasta, você pode trazer Uma cirote e três garrafas de Jack, chama todas as suas amigas Bebe à vontade, hoje a noite é uma criança, o menino solta a batida Mulher tem sobra sem escasa, tô sarrando nela, entenderia Os maloca são prediletos dela Os maloca são prediletos dela Os maloca são prediletos dela Se inscrevam no canal Cipó Filmes